Eu tenho aqui um litro de óleo. Vou colocar 50ml de detergente. Aqui, gente, eu misturei e tinha aqui uma sobrinha aqui, ó, do neutro com de limão. Então eu misturei, tá? Tá aqui drento, como diz o outro. Vou dar uma mexidinha. Legal que fica cintilante assim, né? Parece perolado. Vê que fica branquinho. Agora eu vou colocar a soda. São 100 gramas de soda com 100ml de água. Vou dar uma mexidinha. E vou colocar a minha corzinha. Vamos ver se vai pegar essa cor, né? Porque nessa... Sempre mudifica a cor, né? Vou dar uma mexidinha aqui. Ó, peraí. Difícil de pegar a cor. Tá, cor meia nude. Então nós vamos dar uma batidinha com o mix. E vamos deixar com vocês, tá? Gente, acabei de bater. Ficou meio nude. Espero que fique branco depois. Tá? Bati bastante. Ó, vamos ver aqui. Quantos potinhos vão dar. Vou dar minha batidinha daqui a pouco. Como vocês sabem, eu fiz só um metro. Se precisar de mais algum pote, eu tenho ali. E essa tinta, esse xadrez que eu comprei, é bem grossinho, ele ficou até meio que no fundo, deixa eu ver se ficou um mais vazio que o outro, gente, eu não tenho nada com o óleo não, tá? Nada com o óleo. Então, aqui a gente deixa no máximo assim, ó, aqui a gente tira o arzinho e deixa ele arrumadinho, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigada por tudo, não esqueçam de deixar meu like. E vamos lá até o resultado. Gente, tá aqui o nosso resultado do sabão nude, porque não ficou branco, então ele ficou nude. Até aqui no finzinho assim ele pegou um pouquinho. Eu já tirei ele até antes da hora, porque essa forminha aqui, se deixar, olha, tem que estar colocando óleo e eu não gosto. Então, eu vou deixar ele secando fora, tá? Tá tudo aqui as forminhas aqui, ó. Eu usei essa laminazinha aqui pra poder na lateral soltar, ó. Usei pra vocês verem. E tá aqui o nosso resultado, tá? Sabão simples. Pra gente poder usar na nossa cozinha, lavar uma roupa, é muito bom pra dar brilho, tá bom? E aí E aí E aí